Não, eu prefiro ser... Eu não sou macho-alfa, eu não sou um cara briguento também Não sou um cara que se precisar brigar pra proteger minha namorada Quando eu tiver uma namorada eu já vou falar Não vai arrumar confusão Se arrumar briga, assume teus beocas Eu não vou ficar brigando por ninguém, não Sabe aqueles vídeos, já viu esses vídeos de que tá o casal na lanchonete E aí entra uma pessoa assaltando e o maluco sai correndo E deixa a mina com o lanche assim com a carinha de travada Eu nunca acho que o cara tá errado Sempre fala, ninguém mandou, ela tá comendo Não, eu tava conversando com um amigo meu, recém começou a namorar E ele é meio macho-alfa E aí ele tava falando Afonso, você fica fazendo essas piadas, mas você não fala sério, né? Não, eu falo sério, tudo sério A maioria das coisas que eu falo, eu falo sério, principalmente isso daí Ele falou, tá, se você tiver uma namorada E aí você tá no bar com ela O cara começa a olhar pra tua namorada, o que você faz? Eu fiz, o cara sabe que ela é minha namorada? Aí ele falou, como assim? Eu falei, o cara tá olhando, sabe? Ele sabe que é minha namorada? Ele falou, não Eu falei, então eu não faço nada O cara olhou pra mim, olhou pra mina e fez Nem fudendo que aquela mina tá com esse cara Eu até entendo ele, eu até entendo ele Aí ele falou, tá, mas e se o cara viu você beijando ela E viu que você tá com ela E ainda assim ficou olhando pra ela Aí eu falo, mas tá só olhando? Eu não quero arrumar briga Não sei se já deu pra perceber, mas eu não quero arrumar briga Aí ele falou, tá olhando meio dando em cima Eu falei, mas dando em cima, como? E ele tá olhando ela mesmo ou tem uma pessoa atrás? Porque às vezes tem mais meses atrás Às vezes tem mais meses atrás Tem um espelho, ele falou, não, só vocês e a parede E ele tá olhando pra ela Mas é pra ela? Eu falei, pra ela Ele falou, tá olhando direto e meio dando em cima Ele falou, é Eu falei, eu vou tampando o campo de visão dele Pra que ele não consiga mais ter ela no campo visual dele Aí ele falou, tá, e ele vai pro lado pra ver ela Eu falei, meu Deus, que cara chato Só tem ela de mulher no bar? Ele falou, não, ele quer ela Aí eu falei, e ela tá olhando? Ela falou, a olha é desconfortável E eu falei, e aí? Ele falou, e aí você, vai fazer o quê? Aí eu falei, eu pego ela, eu vou embora Tem um monte de bar, tem um monte de bar no mundo Ele falou, você não vai bater no cara? Eu falei, não E olha o silêncio que ficou aqui Que aparentemente Vocês queriam que eu batesse no cara Quem é que acha que eu tinha que ir pra cima do cara Porque ele tá olhando minha mina? Bate palma Quem acha que eu tinha que ir pra cima do cara? Vocês que bateram palma Vamos pensar o seguinte Primeiro, eu não tenho namorado Vocês tão jogando eu pra bater numa pessoa que nem existe Já tá? Já queria deixar claro isso Segundo, tem poucas pessoas do mundo que eu conseguiria bater Não tem muita gente assim, ó No mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas Deve ter umas 15 que eu conseguiria bater Sete não tem os braços e a perna Cinco tá em coma E o resto é criança Então são pouquíssimas pessoas Que eu conseguiria bater Outra coisa Eu não vou conseguir bater nele Ah, tá bom, arrumei confusão Ah, tá olhando pra minha mina Tá olhando pra você, tem certeza? Sim, é pra você? É, tá bom Esse pau no cu, ele vai ver Eu acho que é assim que briga Eu nunca briguei, nunca briguei Não sei como começa uma briga Você tava olhando pra minha mina? Eu tava olhando Ah, é, é É, aham, aham, então E aí o cara me bate Quando eu tiver no arranjo E eu vou tomar O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Aí ela vê Ou sendo um ridículo Apanhando Porque eu devo ser muito ruim Brigando assim Então Eu só vou tentar me proteger E não aceitar a minha cara Nossa, não rosto não Não rosto não Vou ficar gritando A mina vai olhar e falar Nem fudendo que eu vou continuar Namorando com ele Terminou comigo Parabéns Viu? Vocês terminaram um relacionamento Que eu nem tenho ainda Porque vocês Eu não sei, eu não sei brigar Aliás, esse é o melhor momento Pra nós homens meio bundão Tá vivo, sabia? Nós homens, sabe? Porque antigamente As mulheres só gostavam Dos caras viril Esses caras que batem no outro Porque não sei o quê Eu não sei se elas gostavam Mas desde que...